E olha uma polêmica em Catanduva, viu? Os moradores estão recebendo uma taxa extra da coleta do lixo. O valor pode chegar a quase R$ 2 mil. Segundo a Prefeitura, ocorreu um erro de lançamento no sistema entre os anos de 2012 e 2013. O caso foi parado no Ministério Público. A cobrança de mais de R$ 300 de uma só vez assustou Donadinha. Ela mora em Catanduva e foi uma das moradoras que receberam o boleto da taxa extra de coleta de lixo. Ela pagou, mas não achou certo a cobrança. Vem no IPTU todos os anos essa taxa de lixo. Veio R$ 324. A senhora já pagou? Eu já paguei, mas não concordo. Eu paguei para evitar um problema, certo? Junto à Prefeitura. Mais de 44 mil moradores de Catanduva receberam esta cobrança. O valor varia de R$ 19,90 a quase R$ 2 mil. Segundo o Executivo, é que nos anos de 2011, 2012 e 2013, não foram lançadas as taxas de parte dos moradores. Como a cobrança não foi feita na época, os moradores terão que pagar o que ficou devido. A cobrança motivou duas representações no Ministério Público de Catanduva. Esses documentos foram enviados aos promotores, que agora vão investigar possíveis irregularidades. Seu Antônio é autor de uma dessas representações. Ele acredita que a cobrança é abusiva e que a população não pode pagar por um erro cometido pelo Executivo. Alguma coisa está errada. Houve uma sindicância na Prefeitura, em 2014, que a promotoria arquivou. Mas na sindicância, quando eles alegam um erro de computação, erro de sistema, eles dizem que só alguns bairros das cidades foram atingidos por esse erro. Houve uma falha de lançamento à época, percebeu-se tarde e não tinha outra situação a não ser fazer um novo lançamento. Isso é por leis, a gente tem, atendendo a lei de responsabilidade fiscal, a Prefeitura não pode deixar de fazer os lançamentos financeiros. O prefeito de Catanduva explica que a cobrança é legal e que os moradores precisam entender que eles estão pagando uma diferença que deveria ter sido lançada lá atrás. Ele ressalta ainda que o munícipe está colaborando e a maioria já pagou esse valor aos cofres públicos. Nós tentamos todos os meios e todas as possibilidades de cancelar esse lançamento, mas não foi possível. Não temos argumento jurídico e nenhuma outra receita que pudéssemos sobrepor a essa para que não acontecesse a renúncia de receita.